Olá pessoal, esse é o Construindo Brinquedos e História 2.0 e hoje iremos conhecer a história de Valerie Thomas enquanto construímos o jogo do Passa Bolinha na Garrafa Vocês estão prontos? Então, vamos lá! Então, vai separando aí todo o material que a gente vai precisar Duas garrafas de 2 litros Bolinhas de gude, pode ser 6, 5, 4, o que vocês quiserem, certo? Canetão, fita adesiva e fita colorida E é claro, tesoura, mas essa é para o uso do adulto, hein? É muito perigoso E enquanto vocês separam aí os materiais necessários Que tal ouvir uma história? Uma cientista que transformou o mundo e tornou as vidas no cinema mais divertidas Seu nome era Valerie Thomas Nascida em 8 de fevereiro de 1943 Valerie foi uma criança completamente apaixonada pela ciência Essa paixão teve início quando ela estava lá, paradinha Olhando seu pai mexer na televisão de todas as formas Tentando consertar aquele aparelho E ela ficava se perguntando O que ele está tentando fazer? Mas o brilho no olho dela só crescia E só crescia E as dúvidas E ali ela descobriu Que ela queria fazer aquilo também Que ela queria saber consertar as coisas Agora que vocês já separaram os objetos Que a gente vai precisar O que a gente vai fazer? Bom, vamos pegar as duas garrafas Com o canetão E vamos fazer aquela linha, sabe? Para depois entregar para o adulto Para ele recortar para a gente Então me acompanha A segunda garrafa vai ficar aqui de ladinho E a primeira a gente vai fazer Um traço Bem onde já está marcado no início da garrafa Pronto, uma linha já está feita Agora a gente vira a garrafa E faz uma outra linha Na verdade já tem as linhas ali na garrafa Mas a gente vai deixar mais marcado o produto E a gente faz a linha de novo Pronto, a primeira garrafa está prontinha Já entrega para o adulto E deixa ele recortando Já na última garrafa A gente vai pegar ela E na última linha A gente vai desenhar aqui Deixa bem marcadinho Para o adulto não se perder E recortar ali mesmo Pronto, agora entrega esse aqui produto também E deixa ele recortar, hein? Então, voltando à história Com a paixão acesa em seu coração Ela começou a buscar em todos os lugares Por informações e conhecimento E aí ela descobriu o livro Eletrônica para meninos É, para meninas, pessoal Naquela época Ciência, matemática, física Não eram coisas para meninas Somente para meninos Mas Valerie Contrariou todos que diziam Que aquilo não era para ela Ela continuou pesquisando E buscando mais informações Sobre o assunto Mesmo sem o apoio dos pais E dos professores Valerie se apaixonava cada vez mais Por matemática Física E por tudo aquilo Que diziam que não era para ela Conseguiu, então Com muita determinação Participar de uma turma de física Onde só existia ela E mais uma menina Mas essa desigualdade de gênero Não foi suficiente Para parar essa grande cientista Então, pessoal Agora com as nossas três partes da garrafa A gente vai encaixar elas E como que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos pegar a maior Pegar a média E colocar assim E aí Vamos pegar um pedaço de fita E colocar aqui Para deixar bem presinho Tá bom? Prontinho Agora a gente deixa a fita de lado Pega as bolinhas De gude E coloca quantos a gente quiser aqui Eu indico para vocês Colocarem apenas seis Senão pode acabar ficando Mais complicado, tá bom? E agora E agora Para a nossa última parte A gente vai Montar E vamos passar a fita adesiva em volta Então Me acompanha Prontinho Pessoal E participou de diversas operações Incluindo a do Landset Mas Eduarda A propriedade do solo Também colocando só dois adesivos É Enfim Vou continuar decorando aqui E já volto com ele Prontinho Ó pessoal Então No meio do caminho Eu mudei de ideia E decorei o meu brinquedo Só com fita adesiva E acho que tornou as coisas Um pouco mais complicadas Já que eu só posso ver aqui Ou aqui E eu gosto de quando é mais difícil Então Essa ficou A minha decoração Bem colorido E agora Eu vou mostrar pra vocês Como que joga Primeiro Que as bolinhas de gude Estão todas aqui embaixo Aí A gente vai tentar Virar assim E colocar elas Na boca da garrafa Passando E deixando cair aqui Então Observe Como joga É pessoal Eu acho que eu sou meio ruim Nesse jogo Porque eu só consegui Botar três Ainda tem mais três Lá em cima Bom Mas jogar é com vocês Não é mesmo Então pessoal Hoje conhecemos Valerie Thomas A cientista Que nos inspira A seguir nossos sonhos Todos os dias E também construímos Esse brinquedo Hiper legal Que talvez a mãe Não goste muito Por causa do barulho Mas acontece Não é mesmo Esse é O Construindo Brinquedos De História 2.0 Eu sou Eduarda Urix E nós nos encontramos No próximo vídeo Tchau